Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, bora continuar estalqueando pedidos, afinal de contas o vídeo de ontem ficou muito longo. Parei no meio e agora vou continuar aqui a pilha de pedidos. Eu me empolguei, acabou ficando um vídeo longo. A Hilaris tá ali na estante pegando os pedidos do clube, vai trazer aqui, pra gente continuar estalqueando, porque esses cinco pedidos não dá um vídeo inteiro no canal, mas temos aqui mais alguns ainda do clube, então vai ser uma mescla de site-clube. Vocês sabem, né, que a cestinha verde ou azul ou transparente, aquelas aqui, ó, significa que é o pedido do site, e as cestas rosinhas significa que é o pedido do clube. Branca, geralmente, quando dá algum problema, e a cestinha preta era quando era do nosso atacado, que a gente não tá mais funcionando o atacado, mas em breve voltaremos com o atacado. Então, esse é o nosso color code por aqui. Ao mesmo tempo, a gente tem cestas grandes, não temos cestas grandes pro site, então, às vezes, a gente usa cesta branca ou preta pro site, não quer dizer que é atacado ou problema. A gente se entende aqui. Eu juro que é uma bagunça organizada. Então, bora lá, e não vou esquecer de colocar os adesivinhos. Esse aqui é o pedido da Agatha, e temos aqui reguinha stencil da linha Lilac Fields da Moline. Ó, esses lápis aqui, multicoloridos, que você pode usar como marca-texto. Ah, você vê que esse aqui não é neon, esse aqui é de cores sólidas. Mas esse aqui, que é pastel, ó, você pode usar como marca-texto também. É tipo uma continuação do vídeo passado, que eu mostrei aquele lápis neon, né? Lápis de escrever, aqui, promoção, compra e ganha em planner, que já esgotou. Borracha de dadinho, que voltou ao estoque, e marca-texto de glitter roxo. Lindíssimo. Já coloquei o adesivinho aqui. Adesivinho aqui, agora, vamos ver de quem é este pedido. E é da Fernanda. Temos aqui, gente, ó, esses grafes, highlines saindo muito, que eu já mostrei aqui, vocês já sabem, que é pontinho de marca-texto e pontinha fine, tipo emote. A caneta mais bombada do YouTube, que é essa Moline Roller maravilhosa, sério. Essa caneta é muito boa, eu estou amando a minha, olha a pontinha bem agulha, mas ela não arranha, gente. Esse é o diferencial dessa caneta, é uma ponta fina que não arranha. Temos aqui embaixo aquela reposição que eu mostrei pra vocês, e aqui também, reposição da minha caneta preferida da vida, que é essa preta aqui da Moline. E, como eu falei no vídeo anterior, a gente não consegue a caixa só dela. Então, a gente conseguiu esse trio de cores básicas, né, que também todo mundo precisa de uma caneta azul, uma preta e uma vermelha, né. Então, a gente conseguiu esse blister com três e já está de volta ao estoque. E dois unicoffs que tem a promoção de compra e ganha, né, comprou dois unicoffs, ganha um mixer de mão. E esse aqui é o pedido da Nath. Gente, Nathália comprou a case, tem outra case ali também. Temos aqui os Lumine X Stabilo Boss Nature Colors, que tá saindo demais por aqui. Aquela reposição que eu mostrei, gente. Usem essa caneta também. Aliás, as canetas da Molina, gente, são demais. Essa, aquela roller, as em gel coloridinha que eu tenho mostrado, são tudo. Reposição de mentos, a collab mais bombada de 2024. Maravilhoso, tonzinho pastel, lindíssima. E adesivinho do YouTube, cadê? Bora colocar. Adesivinho, 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 adesivo. Vou colocar aqui. Adesivo, que depois vocês me chamam a atenção, que eu não coloquei, eu esqueço. Pronto, já tá tudo aqui. Prontinho, vamos lá. Esse aqui é o pedido da Lana. Não, peraí. Da Alana. E temos aqui o adesivo do YouTube. Cisdote, lindíssima. Gente, olha só, esse aqui também tem a pontinha da Emot. Parecida, né? Mas, ó, a pontinha 05 com outra pontinha é de ponta, pra fazer pontilismo. É uma ponta baulada. Aí você pode fazer pontilismo e tal, é ótima também. Temos aqui marca-texto Mentos. E a toalha da nossa Collab. Maravilhosa essa toalha. Tem a nossa estampa perfeita, que eu amo. Pedido da Daniela com régua do YouTube. Régua stencil. Case. Isso aqui, ó, novidade da Molin, que chegou pra gente. Lindo, né? Com lapisinho, com a borracha de... Isso aqui é uma borracha, tá? Borracha de coração. Temos aqui marca-texto Luminex no estojo. Ai, olha só quem tá aqui. Gente, corre, tá? Porque essa caneta aqui deixou muita gente órfã por aí. É uma caneta perfeita. Eu amo essa caneta demais, demais. Temos aqui a Frost. Como vocês já sabem, que vai sair de linha. Temos um bom estoque, mas tá saindo bastante. Não teremos reposição. Mini estilete, que é um clássico. E é isso o pedido dela. Pedido da Mônica com Pentel in free. Maravilhosa. Essa caneta é muito boa, né? Pentel, né, gente? Balinhas da papelaria. E esse caderno de projetos, a gente colocou ele nas últimas oportunidades, porque é o... Últimas oportunidades, não. Não é hora de dar tchau. Que é uma abinha lá no nosso site, que a gente coloca produtos que a gente tem até 3 unidades em estoque de produtos que não voltarão ao estoque. Que é igual esse caderno de projetos. Que eu acho que agora ele vai estar esgotado. Por quê? Porque tem mais um pedido aqui com ele também. E já tinha saído um que eu tinha visto, então acho que agora ele finalmente esgotou. Porque ele não vai voltar pro estoque. E, então, nessa abinha a gente coloca até 35% de desconto. Então vale muito a pena dar uma olhada lá. São produtos ótimos que já fizeram história aqui na papelaria. Mas como não vai ter reposição ou a gente não vai mais trabalhar com a marca, a gente precisa de liberar espaço no nosso estoque, que é um espaço limitado. Por isso que a gente colocou essa abinha. Pedido da Ana Lu com um mini grampeador que chegou reposição, tá? A gente tá com o estoque cheio agora com todas as carinhas de volta. E olha essa ovelhinha, gente, em menor condição. Então, esses mini clipezinhos fofíssimos. Esse aqui eu acho que acabou também. Se tiver, vai ter uma unidade ou outra de algum pedido. Ou que voltou, ou que foi cancelado. Pastinha em L também. Porque lápis infinito esgotou na mapede. Ó, esse aqui é o da Jéssica. Temos aqui o caderno de projetos. E refil de fichário pautado, aquele ideal, com papel pólen. E esse aqui, deixa eu ver se tem. Esse aqui é o pedido da Mariuxi, linda. Temos aqui, é o animal skin, né? Que eu tenho mostrado pra vocês. Só que eu tinha mostrado ele incompleto. Ó, ele tem imã, os percevejos, caneta, lápis, borracha e apontador. E vários mini estiletes. Porque é isso aqui, gente. Esse é o mood do mini estilete. Você ter um em cada canto da sua vida. Porque é um produto que você vai usar muito. Esses dois aqui são os pedidos da Jéssica, que a gente já gravou, né? Aqui tem a camisa da Colab e tal. Esse é o lanche pra fazer exercício físico. Esse aqui já tinham sido gravados. Só que tava sem adesivinho. Coloquei aqui. Esse aqui é o pedido da Vivian. Linda balinha, sempre. Ai, olha só. Pentel Wave nessa cor, gente. Na azul petróleo, combinando com o caderno organizador. Uai, cadê o brinde dela? Caderno organizador da promoção. Compre e ganho. Será que saiu de... Vamos ver, mas a gente tem que colocar aqui. Porque ainda não foi conferido, né? Esses pedidos. Além disso, temos aqui caderno colegial. E pastinha. Esse aqui é o pedido da Mônica. Com conjunto de Lollipop. Gente, essas canetas aqui vêm no blister, mas vêm sortidas, tá? Aí pode vir em várias cores, tá? Escreto na descrição do site. Tem aqui também caderneta da linha Bossa Nova. Caneta grid. Linda, maravilhosa. Com esses detalhes em dourado que eu amo. E marca texto em fitinha. Esse aqui é o pedido da Laura. E temos aqui, ó. A agenda planner da Cícero. E o refilzinho pontilhado. Que tudo, gente. Perfeito. E o outro dela é esse A5. Lindão também da coleção Pollen. Peraí, adesivinho. Adesivinho, adesivinho, adesivinho. Então, tá aqui. Esse aqui é o pedido da Rosângela. Com agendas de 2024, duas. Essas aqui são agendas diárias. Olha que linda. Que elas são. Agenda diária, tá? Um dia por página. E estado de domingo é dividido. E esse aqui é o pedido também da Elisângela. Rosângela e Elisângela. Que também são dois planners, ó. Na promoção, né? Tava na promoção, né? Comprava um e ganhava o outro. E ela aproveitou esses dois. Agora vamos à leva dos pedidinhos. Temos aqui da Mariana. Com esse corretivo em fita que vocês já viram tanto por aqui. Meu Deus do céu. Esse aqui é o pedido da Otácia. Que ele tem uma velinha. Que é porque as velas ainda não chegaram, né? Então é a vela pra completar a caixinha noite estrelada dela. E esse aqui também é o da Mariana. A mesma Mariana. Ah, não. Essa é a Mariana. E essa é a outra Mariana. Da outra Mariana. Com dois mini estiletes. Com carimbinho roller. Pra proteção de dados sensíveis. E aqui também tem uma velinha. Mas aí a gente não colocou a vela ainda. Esse aqui é o da Márcia. Com o kit de toalhinha, gente. Voltou a sair muito. Essas toalhinhas são ótimas. O kit tem cinco toalhinhas. E você coloca pra fazer comidinha marmitinha no almoço. Pra as crianças levarem pra escola. Então fica tudo organizadinho. Lindo. Da Márcia. Que também tem uma vela. Depois a gente vai colocar aqui. Esse aqui é o da Ana Paula. Que é a caneta da papelaria Unicórnio. Provavelmente alguma promoção que a gente fez. E aqui tem uma mini uni. Por isso que também não está aqui. E esse aqui é o da Silvia. Com o graf. Olha isso, gente. Esse graf highline maravilhoso. De um lado marca texto. De outro pontinhas fine. E essa paleta de cor tá tão bonita. Tem. Por favor, assistam o vídeo que tem o pen test. Narel comprou a penúltima caneca da papelaria. Então agora só tem mais uma canequinha em estoque. Não vai adesivo porque é Narel. Se bem que esse mês eu acho que Narel ainda não recebeu nenhum adesivinho do YouTube, né? Porque a gente já virou mês. Vou colocar aqui depois as meninas conferem lá em cima. Esse aqui é o da Cristine. Temos aqui marca texto de glitter da Maped individual. Esse aqui é do Márcio. E aqui é uma Pink Mood Mini Uni. Que já está embaladinha. E esse aqui com a caneta mais bombada desse YouTube é da Helena. Gente, essa caneta sai muito. Ela é muito boa. Dei uma chance pra essa caneta. Que vocês vão se apaixonar assim como eu. Sério, de verdade. E vocês estão vendo o tanto que está saindo? A gente está recebendo feedback muito positivo. Adesivinho, adesivinho. E este aqui é o pedido de... Deixa eu ver de quem é. Da Mariuxi, linda. Esse aqui, gente, é um porta post-it de mesa. Com post-its pra alocar aqui e fazer o kitzinho. Tá? Esse aqui é ótimo. Você deixa na mesa e só vai puxando assim, ó. O post-it. Maravilhoso. Meus adesivos do YouTube acabaram. Vou cortar mais porque ainda faltam esses três aqui. Pedido da Adriana. Com esse apontador e borrachinha. Coisa mais fofa. Tem outras cores disponíveis no site. E as borrachinhas de cubinho. Esse aqui é o da Mariuxi também. Que é um estojinho. Este estojinho é super prático, né? Já mostrei ele aqui em outros vídeos no canal. Você pode dar pra guardar tanto material escolar assim, né? Caneta e tal. Como também pasta de dente, escova de dente. Pra deixar na mesinha do escritório. E esse aqui é o da Fernanda. Foi feita sempre por aqui. Com graf e highline. Né? Mostrei tantas vezes aqui. Ai, conjuntinho de carandache rosa. Caneta e lapiseira. Essa preciosidade. E uma tesoura Now United. E esse é o mais vídeo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e... Até amanhã. Tchau.